I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Alolan Vulpix aqui, consegui no primeiro encontro, no primeiro negócio, a gente já acabou com essa conversa aqui A gente só tem a Tipple nesse momento, mas a gente vai tentar dar uns revives aqui pra gente poder ficar vivo nessa mesa aqui e poder capturar esse bichinho, né? O nosso Alolan Vulpix, ele é macho, isso quer dizer que a gente vai ter que precisar de um nome pra esse rapaz aí, viu? Que não vai ser um nome muito fácil não Quem que é o único que pode sobreviver esse bicho aí, né, cara? Safadone, Safadone eu acho que é uma boa aqui, nesse momento A gente tá tomando uns Fentatec, Fentatec é de boa Vamos lá, de pokebolas, cara, o que a gente tem aqui? Diveball, o Diveball seria lindo, hein? Cara, mas a Diveball parece que não funciona no Vulpix, né? Tipo, ele não tá embaixo da água, assim, nem nada Jogar uma Diveball nele, assim, parece meio arrogante, não parece muito que vai funcionar Ou vai, tipo, simplesmente na primeira Diveball, mas não, não funcionou Vamos tomar uma aurorabinha agora da derrota Ou não, ainda não, parece Vamos com uma Super Potion ali Porque ali o que a gente pode fazer nesse momento é Dar um Dragon Rage, né? Porque 40 de dano a gente sabe que o Vulpix pode tomar É, eu não quero arriscar porque ele não é muito fácil de encontrar aqui Tipo, tem hora que dá meio ruim, entendeu? Tipo, eu tava treinando nessa graminha os bichinhos e não acha tão fácil, sabe? Vamos lá, vamos de Dragon Rage Ficou mais do que a metade, então A gente não consegue ficar dando esse tanto de dano nele Cara, vamos tentar a Diveball de novo Porque parece que quase capturou E a Diveball no nosso Alolan Vulpix No N.T.O. seria bem bonitinho, né? Azulzinho e tal, ia combinar Boa, Vulpix Pronto, finalmente Acho que achamos o nosso sexto membro aqui da equipe Eu acho que o Vulpix é uma boa adição Eu não faço a mínima ideia do que a gente tem que fazer depois desse treino Ah, a gente tem que ir lá em Portal, né, cara? No negócio do Guzman lá Enfrentar o Guzman de novo Teve um Pokémon que foi raptado Cara Cara, qual é o nome do nosso Alolan Vulpix? Divo, né, velho? Divo? Será que Divo... Divo é um bom nome pra nós? Wolf? Fantasma? Gosh? Thor? Caramba, eu não tava pronto pra essa, cara Qual vai ser o nome do meu Alolan, hein, Deus? Puts Não tava pronto mesmo Vamos de Divo, cara Divo Divo é da hora, vai Divo Divo Ney Divo Ney Divo Ney parece bom, vai É meio vô, é meio bonito É meio antiquado Parece bom Divo Ney Cara, vamos lá no centro Pokémon curar essa galera Que essa galera, nossa, tá toda derrubada Não tá fazendo muito sentido a gente ficar desse jeito, não E eu achei bom que a gente pegou ele no nível 33, não é isso mesmo? 33 pareceu um muito bom nível Porque ele já entra equilibrado aí no meio do time Foi ótimo 33, da hora Se a gente subir ali 5 níveis dele ali Ele tá igual Todo mundo mais forte Até que vários Vários outros E no fim a gente montou o nosso time Cada um com uma Pokébola diferente Ninguém tem Pokébola igual Quem diria, né Que eu ia conseguir fazer esse rolê Bom, gente Se você ainda não deixou o seu like nessa gameplay Deixa o seu like aí Pra gente interagir com isso aí Fazer o vídeo chegar em mais pessoas, tá? Eu sei que tem uma média aí de mil pessoas assistindo cada episódio Mas pode ser que a gente chegue a mais A longo prazo, né Sei lá, daqui a alguns meses Está com duas mil pessoas assistindo a série Então seria sensacional Pra isso a gente acaba precisando do like de vocês Antes eu falei assim Se vocês deixarem 500 likes A gente vai fazer dois episódios por dia Eu vi que não é isso que vocês querem Vocês preferem alguns episódios um pouco mais longos O que eu acho que é plausível também Tipo, já que Muita gente já terminou a gameplay A gente tá aqui só firme e forte Fazendo a nossa numa boa aqui, né Na honestidade Não que outras foram desonestas Tipo, por exemplo A do Camaleão, nada a ver Não é nada de desonesto É só que ele deu a corridinha dele Que ele queria Enquanto aqui eu tô tentando Usufruir de uma experiência diária Tentar trocar essa experiência diária Com vocês, sabe Tipo, brincar Cara, aqui eu não sei se a gente tem que ir De Omnius Wind ou Sucker Punch Eu acho que eu vou de Sucker Punch Porque eu acho que ele vai me bater E ele me bateu mesmo E ele já tomou o Sucker Punch E agora a gente tomou o Flame Will Beleza, sobreviveu Uma vez queimada E é brincadeira do jogo, né Que a gente ficou burning Pelo amor de Deus Sucker Punch de novo É meio arriscado, mas Beleza Antes ele me bateu Nossa, mas eu achei Por que que o Sucker Punch Deu tão pouco dano agora, hein A gente conseguiu bater antes Então tipo, a Hedrick Fica vivo Viva Por um milagre Fica vivo Por um milagre Mas é isso Esse aqui é o cara da Elite 4 lá Da Diamond and Pearl Eu acho que é Diamond and Pearl, né Ou é da XY Ah, um Trial Goer, hein Cara, onde que você vai Ir desse jeito sozinho Num lugar como esse Eu vou pegar o Team Skull Hum, então vejo que você tem As suas razões Então tipo, pega esse daqui Beleza, me fala uma coisa O tio Grinsley Tipo, vai jogar uma moeda, tá Você quer cara ou coroa? Cara sempre, né, velho Tá aí o Grinsley Tá aí a gente Muito sexy, muito bonito Nosso avatar aí O nosso personagem Ah, enguniante aqui Cara, mas Tipo, você tem que Tá ficando de uma forma Como se fosse um profeta, velho Tipo, agora Você e os pokémons Tão brilhando De uma forma brilhante Uma perca É uma perda Uma perda é uma perda Então eu vou te dar Essas informações Do Sharpedo Aqui no seu No seu aplicativo Da Uber aqui E aí você vai poder Pedir uma corrida Para a vitória Foi isso que ele falou? Absolutamente não Mas o sentido era Bom, ele tá falando Que o Sharpedo Ele consegue quebrar Essas pedras Esse cara não quer lutar Aqui a gente vai De Sharpedo Então A gente tem que descer O Sharpedo É tipo um jet ski Basicamente o que o Sharpedo Faz é isso aqui, galera Ele passa e quebra As pedras Aí tem uns itenzinhos Ali que ficam no lugar Mas eu acabo Deixando os itens Porque eu tô fazendo Isso errado Eu não posso começar Com a Hedwig Em primeiro Vamos dar uma mudada Aqui Vamos com a Tipo Vai Tipozinho Algumas pessoas estão aí Falando Tipo Nossa A Tipo Impressão 1000 Ela não tem estamina Não A Tipo Não tem estamina A Tipo Tem All Tempo Tá A habilidade da Tipo É All Tempo O que eu acho Que é uma coisa legal Entendeu Eu acho que é interessante Tá aí o Sr. Surfista Janice Com uma Dive Ball Ele vai de Mantine Sem dúvida alguma Tipo Não é o Pokémon Ideal Para enfrentar isso Não Cara Tem que ser de golpe Efetivo mesmo Nossa Vamos tomar um Surf Se a Tipo Ficar viva É Vai ser nesse esquema Não tem o que fazer Cara Não afeta o Mantine O Mantine voa É meio bizarro Isso Mas ele voa Para mim ele só estava nadando Porque ele nada o tempo todo Na pose dele O Mantine é voador Gente Ou ele tem Levitate Qual que é a moral do Mantine O Mantine não lembra Se ele é voador não Cara O nosso time inteiro Apanha para a água É o pior de tudo É isso Menos o Divonei Vamos de Divonei Vamos ver qual que é a pegada Do Divonei aqui O que ele tem para nos oferecer Ele tem Rex Aurora Bean O que Rex faz Nossa A gente tinha que ter combinado O Pikachu Então Primeiro Pikachu Vamos fazer isso Vamos fazer um rolê Do Dillon Você está perdendo Esse tempo todo No treinador Só para entender O Rex ali Porque parece que Quando o cara está Com condição especial Ele toma mais dano E eu acho que o Pikachu Segura bem esse Surf aí Ou não Talvez nem segure tão bem Mas ele segurou Vamos de Nuzlo Pronto Paralisamos o Mantine Agora a gente pode Bater nele de novo Bom Se o Mantine A gente finaliza com o Pikachu Mesmo Tem problema não Mas ele não deu Então o Pikachu morreu Aqui Dillon Que time hein Dillon Divonei Hedwig Hockey Hockey Tipo Safadona Parece um time Promissor Divonei É tipo um japonês Querendo falar divo É tipo Divonei Compla Compla Nossa Tio Sam Você foi muito Preconceituoso agora Eu sei Eu acho que eu fui mesmo Mas não foi uma maldade não Foi só Brincando mesmo Divonei Divonei Porque cara O Rex Na verdade Ele causa mais dano Se o usuário Não Ele dá um dano maior Se for contra alguém Que está em condição especial Meu bizarro isso aí Sei lá Por que ele arrancou Tão pouco Vamos de Aurora Bean Arranca nada Do Mantine Mais um surf E é isso aí O Mantine Ele atropela o nosso time Inteiro Porque o time todo Apanha pra água O time todo É fraco Contra especial ataque E vocês tem culpa Nisso também Porque vocês que ajudaram A escolher o time Vamos de safado Afinal de contas Falta só um arranhãozinho Aí Pra matar esse Mantine Vamos do próprio Flame Burst mesmo Acho que é Mais do que o suficiente Joga um foguinho aí É ataque É estabiado É forte Tá suave Aqui a gente tem um TM Tem adesivo Tem uma loja De prancha de surf O que é isso aqui Cara Acrobatics Acrobatics Acho que é melhor Que o Plucky Que a gente tá lá Na Hedwig Será que a Acrobatics Não dá um dano maior Não é mais legal Eu não entendi O que é essa lojinha Tem vários troféus De alguém que Venceu um torneio de surf Cara Essa prancha da pokebola Aqui na parede Tá massa Da hora Essa ideia Bom Acho que aqui Basicamente Servia pra gente Pegar esse adesivo E a UTM Acrobatics Pra mais nada Tem um cara Nadando aqui Brother Você quer lutar? O problema é que ele vai usar Os pokémons de água E a gente Todo mundo apanha pra água O time inteiro Quem seguraria a onda Nesse caso É a Hedwig Mas a Hedwig Tá nas últimas Tentar cruel Foi da hora Porque ele é venenoso Então pode ser Que a gente consiga Dar um dano bom Nele aí Antes das coisas Acontecerem E ficarem um pouco Mais dramáticas Vamos de Rock Slide Afinal de contas É instabiado Ele tem fraqueza É a terra Seria a Tipple Mas a Tipple Foi embora Não está mais Entre nós Olha o que sobreviveou Olha o Bumblebee 1.300 É muita coisa Cara Esses treinadores Não compensam Não enfrentá-los Cada treinador Desse é tipo Sei lá Meio Hurricane Sabe Meio doce raro Bom Parece que a gente Chegou do outro lado Sei lá Se o outro lado Era onde a gente Deveria aparecer Mas a gente Apareceu aqui A gente chegou aqui Isso é um fato Cara Eu estou mais tranquilo Agora parece Que a gente está Com seis Pokémon O Pikachu Ainda não estou Na vibe de evoluí-lo Eu não sei Se a gente Já tinha que ter evoluído Ele Sabe Vocês não falaram Muito sobre isso Você quer que evolui Se não quer Eu queria que ele Aprendesse um Thunderbolt Sabe O meu medo É evoluir para o Alola Raichu E o Alola Raichu Não aprendeu O Thunderbolt Depois É só esse O meu medo Atualmente Na real Oh Veja só Se não é o tio Sam Cara O que você está aqui Para fazer Você quer ver o Team School Ah O Team School Beleza Bom Tem algumas coisas Deles Que tipo Sei lá Estão atormentando Pobres Pokémon Sem nenhuma razão Velho Eu juro Para você Que Sabe Eu não sei Qual que é a deles Entendeu Então tipo Olha para mim Beleza Bom Aqui eu estou Estou tentando Tipo Iniciar uma Viagem Para a Lola Para eu mesmo Checar Como os Pokémons Estão indo Ah Eu estou fazendo Essa viagem Na verdade Bom Eu tenho tentado Pensar Que o Necrozma É um problema Meu Também Então Exige uma Dedicação nobre Minha Que não dá Para depender Só da Presidente Tudo mais Você não Concorda Comigo Bom Você não é Uma criança Muito idiota Então Bom Queria dizer Que Não era uma coisa Que eu estava Esperando de você Então é isso aí Cara Não Não tente Ficar bem Entendeu Tipo Não tente Falar nada Sobre O Team School Com o pessoal Com o resto pessoal E tudo mais Tá Então Vou esconder Que eu estou Indo para o lado Negro da Força É isso Que o jogo Quer que eu faça Que não seja Um Pokémon de água Desses que bate No nosso time Inteiro Que é um grande Defeito Do nosso time Floete É fada Com quem Que a gente Está mesmo Tipo Não tem golpe Noturno Mas o que eu quero Com golpe Noturno Noturno É É Noturno É É Dark Cara Dark Ela é fada Esse bicho Vamos bater Com o metálico Que fada Não curte Muito o metálico Não A dançarina Do Tian Ficou de boa Vamos pegar Aqui Esse Nectar Eu não vou Ficar tentando Fazer um 100% Aqui não Vamos embora Né galera A menina Me viu No fim das contas Meu Como que essa menina Me viu Cara Tem hora Que acontece Umas coisas Meio bizarras Eu não consigo Gelinhos Pokémons Do tipo Gelo Vai dar ruim Talvez Vamos tentar Dar esses golpes De pedra Aqui A gente tomou Um Slash Que é uma coisa Ok Vamos ver O Rock Tom Se é suficiente Para levar Não é suficiente Para levar O que é uma pena Vamos de Hightheart's Power Então Snizzle Levado Próximo Agora Comala Comala Acho que a gente Pode só bater nele Com um golpe Lutador Que pega um super efetivo Ele não vai morrer Em um hit Esse trem da comatose A habilidade dele Eu não manjo direito Ele botou a gente Para Bolsejou Na nossa frente Isso quer dizer Que a gente Vai dormir No final Do próximo turno Ou não Parece que sim Não Parece que eu consigo Usar o ataque Antes E agora Teoricamente Eu dormiria Se tivesse Um novo Pokémon Mais um Tem Que tivesse Cansado Da aventura Se tiver alguém Que vocês querem Que tira A gente tem Que conversar Mas eu acho Que está todo mundo Bem Está todo mundo Tranquilo Ninguém tem Que tirar Ninguém E aqui A gente já está Com os Team School Começando Aparecer Que é uma Delegacia A delegacia Foi totalmente Destruída A gente pegou 31 adesivos E Aqui parece Que tem Alguma coisa Vamos lá Cara Sei lá Tipo Esses adesivos Tem hora Que eles estão Em cada lugar Sabe Tipo Os bichos ali Parece que Ninguém invadiu Direito Ou cabine Policial Meu Eu estava pronto Para ficar lá Tipo Uns 30 encontros Cara Achar o Alolan Cara Parece que é o Destino Assim Como que o primeiro Bicho que eu achei Na grama Foi o Alolan Vulpix Cara Foi meio bizarro Isso para mim Tipo Eu acho que eu vi Uns dois Alolan Vulpix Enquanto eu treinei Todo mundo Eu vi uns dois E o terceiro Veio para mim No momento Em que eu estava Em vídeo E querendo gravar Bizarro A gente tem o que A gente merece A gente tem o que A gente busca Né cara Tipo No momento Parece que É isso que a gente Tem buscado E é isso que A gente está conseguindo Eu vou de Height Horse Power Mas eu acho que ele tem Como ele é venenoso A gente pode dar Um pouco mais de dano Mas eu acho que Ele está voando Viu Ele está de Levitate A gente acaba Que falha ali Mas eu acho que Ele está de Levitate Sim Vamos de Rock 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 Virou Da segunda mão Da Hedwig Ali Segundo brother Da Hedwig Virou um Um stepzinho De boa Tá aí forte Na equipe Like Rock Sem dúvida alguma E a gente usa Só quando a gente Quer Quando a gente Precisa Derrotamos O Team School E estamos chegando Perto da base Deles Cara Esses bichinhos Da escola Eu não sei O que eu falo Para eles Porque putz E aí Você quer entrar No Team School Calma Esse daí é um Zepore Ring Sério mesmo Bom Atualmente Então você está No Island Challenge Beleza Então Bom Vem cá Rir da gente Então Seus perdedores Do desafio Das Ilhas Você se mostrou Aí Tipo Sabe Agora está me dando Os nervos Para eu Estou rindo Aqui Cara O que você está fazendo Sei lá O que está fazendo O que está acontecendo Aqui Galera Tipo Sei lá Sabe Literalmente Pau Niard Deu uma travadinha No FPS do jogo Aqui Agora que veio Esses dois Vamos lá Quem que mata O Pikachu Aqui O Scrag O Scrag Mata o Pikachu Isso é um fato Vamos dar um Nuzzle Aqui No 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 Pau Niard Não é o Pau Niard Não Qual que é o nome Dele Scrag Beleza Paralisou ali O Scrag Ele consegue Usar o Assurance Assurance E meu Eu nem consegui Ver os movimentos Ninjas Do Scrag Nossa Sempre que ele Nocautear alguém Ele vai subir No pódio Sei lá Ele está achando Que a vitória dele É agora No próximo final de semana Quando ele Chamar os amigos Dele E tudo mais Tiramos o Pau Niard Que é o pseudo Totemzinho Aqui Dessa situação Hoje Cara Esses golpes Lutador Que está dando One hit Que eu No Ikenrock Eles estão Me tirando Sério Agora O que a gente Vai fazer É Vamos trazer O Divonei Porque o Divonei É um cara bacana O Divonei É um cara legal Vamos lá Aurora Bean Vamos dar Esse Razor Leaf Em dupla Não ia matar No Aurora Bean Tipo Foda é Aqui Olha só Ele me mata Porque Cara Todo mundo do time Tem fraqueza Lutador Parece Tem fraqueza Água Tem que fazer Um rolê Muito bem Pensado Para esses Bichos Não Te derrubarem Cara Eu estou tentando Brigar ali Mas está falando O jogo Que Velho Você já Decidiu Sua vida Vai decidir Sua vida Saca Não fica Perguntando Para mim Muito não Porque Além de eu Ser irritada Ainda está Aplausível Estava aqui pensando Ah mas e aí Como é que está acontecendo Cara Está começando Que é Tipo Sempre a mesma mesa Sempre os mesmos negócios O que é uma coisa boa Né cara Na minha opinião Jogar RPG Conhecer as coisas mais Conhecer tudo Né cara Vai conhecendo todo mundo Ali Os negócios Mas aqui Não sei se Me convenceu muito Não Essa frasezinha Desse jeito Então Você está querendo entrar Na portal É isso? Bom Você realmente Acha que você está pronto Para isso? Estou pronto O senhor Então Deixe-me In Deixe-me 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 Falta um Para chegar ali No centro Pokémon Né Então Eu acho que A gente pode pagar Esse daqui Depois a gente paga Baratinho Para o Agacho Aqui Opa Adesivos 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 A gente gosta Eu ainda não sei Pelo que que eu posso trocar Onde eu posso trocar Se tem alguma coisa De real Importância Relevância Cara E aí Você é louco Velho Tipo Sabe Você deve Sei lá Você deve ser muito bom Cara Você não deveria ter entrado aqui Tá ligado Então tipo Eu vou fazer você se arrepender De ter entrado aqui Falou o Team School Putaço Team Schoolzinho Spinarak Só para um Beleza Um é Um é show Temos a Hedrig Aqui eu acho que a boa É agente de Pluck Não é agente de Pluck Não é agente de Pluck Não é agente de Acrobatics Sem dúvida alguma Era Era o golpe Do C-Mason ali Cara Do carinha da galera Da igreja Cara Quem é o meu brother Que gosta desse O Pluck O Pluck Golpezinho O voador Passar Cara Era um brother meu Que gostava desse lanche Com minha berry Mas meu Acrobatics Acrobatics Ou Plucky É a pergunta Já que a gente Tá com TM O que a gente Tem que fazer Nesse daí A gente tem que enfrentar Os dois Depois que passa Da barricada Ali eu acho Que a gente pode salvar Nesse centro Pokémon Que a gente termina A total inteira No próximo No próximo vídeo Fica sendo O tema dela Plucky Plucky Ou Acrobatics É a outra decisão Que vocês tem que tomar E poderiam tomar Nos comentários E sobre o Alan Vulpix Eu não sei muito O que a gente tem que fazer Eu sei que a gente Tem que cuidar dele O pá dele Mas não vai ser agora Fui de Omnius Wind Mes Um golpe Tipo Da humildade Porque eu não tenho Nada contra o Strabbit Não tenho nada Contra o Simpsule Não tô dando Super efetivo Não tô nada Não tô na marcação Aqui eu tô só Jogando Brincando Amanhã eu prometo Pra vocês Gravar um episódio Um pouco mais longo Tá Hoje eu precisei Tipo Pra sair esse vídeo Na hora certa Eu preciso não gravar Uma coisa muito mais longa Do que isso Peço desculpas Mas o nosso episódio Tá aqui Do dia A gente não perdeu Capturamos um Pokémon Novo hoje Foi interessante Vamos agora Entrar no centro Pokémon Eles não vão querer Curar o nosso Pokémon Tem uma galera Repando ali Falaram do Darkrai Cara Eu acho que eu Já respondi uma vez Que eu ia tentar Ajudar essa galera Que eu ia Mas não Não dá pra fazer Esse negócio não Com o nosso time não Beleza Pagão Todo mundo tá curado Todo mundo tá de boa Eu acho que a gente Pode encerrar O nosso episódio aqui Debaixo dessa chuva Aqui nessa arena De Splatoon Nessa misturada Que rolou Inclusive Um mapa bom Pra Splatoon Seria pautal Se eles começassem A misturar As franquias Aí Ó Splatoon Ali Do Do switch Caiu um trovão E agora Deu até um susto Aqui no branquinho Da tela Gente É isso aí Muitíssimo obrigado Amanhã eu prometo Que a gente faz Um episódio Um pouco maior Mas hoje Eu realmente precisei Pra gente lançar E manter a fidelidade Do nosso episódio No mesmo dia Eu precisei gravar Esse episódio Um pouco mais curto Tá bom Muitíssimo obrigado Por assistirem até aqui Fiquem com Deus Espero que vocês Sejam passando Por um ótimo dia Muitíssimo obrigado Pela sua companhia Aqui nessa série E é nóis Tamo junto Brofish dos Brothers Pra encerrar Valeu Woo E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri